E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê galera? Hoje, finalmente, a minha XJ6 vai voltar pra casa e galera, minha XJ6 vai voltar de cara nova. Mano, eu fiz uma mudança na minha XJ6, pra quem lembra aí, a XJ6, ela tava nas cores cinza, verde e preto. Né? Ela tava muito parecida até com aquela MT-03, que eu passei há algum tempo. E rapaziada, eu peguei e pensei o seguinte, mano, eu falei, eu gosto da minha XJ6 na cor branca. Inclusive, eu tive problema pra mudar a cor do documento, porque minha XJ precisava fazer um recal na Yamaha. E isso ia levar coisa de 30 dias. Eu falei, mano, eu não vou deixar minha moto lá na Yamaha fazendo um recal de 30 dias pra mudar a cor dela, sendo que eu já tô cogitando a ideia de voltar ela na cor branca. Então, eu deixei a XJ6 lá na Oniday, que é uma funilaria aqui em Londrina, muito top. Chegando lá, eu vou mostrar pra vocês. E eles fizeram esse trabalho na XJ, que a gente vai ver pessoalmente agora, nesse vídeo aqui. Eu tô saindo aqui da casa de gravações, estou indo lá, vou pegar aqui, ó, minha caminhonete. Vou passar ali, encontrar um amigo meu, Navarro, que vai junto comigo. E vamos buscar a XJ, rapaziada. Finalmente, a XJona vai voltar pra casa, vai voltar daquele jeito. Vai ser praticamente minha nova XJ6, né? Porque ela ficou um tempão na cor cinza. Então, vai ser uma honra ver a minha moto voltando pra casa, no talento, no brilho impecável. Coisa mais linda do mundo. E lá, vai ter uma surpresinha pra vocês. Porque vocês sabem que eu gosto de estar sempre com a roda da moto de uma cor diferente. E vocês vão ver isso aí, nesse vídeo aqui de hoje. Bom, chega de enrolação. Vamos sair daqui de casa, vamos lá buscar a XJ. Já deixa o like nesse vídeo aí. Se inscreve aqui no canal, pra você não perder nenhum vídeo. E, bora lá, rapaziada. Vamos ver como que ficou a nossa nova XJ6, que é a nossa XJ6 Raíssa. Primeira moto a ser utilizada pra gravar aqui no canal. Vai ser a primeira moto do canal, né? Porque até a Today veio depois dela. Agora a Today tá meio Nutella, né? Tá meio Transformers. A Today está aqui, ó. Motor de 300 cilindrada. Tá uma loucura essa moto, né? E a gente vai botar ela pra funcionar logo, logo, pra poder andar junto com a XJ, hein? Vocês se preparem aí. Vão vendo o que vai rolar com a Today. Bom, sem mais delongas, partiu ver a nossa nova XJ6. Deixa o like aí, hein? Bora lá, rapaziada. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Naquele jeito. Vai apitar uns erros aqui, será? Ah, tomara, porque é de lei, né? Tem que ter um amarok, né, véi? Bom, vamos que vamos. Naquele pique, hein? Bora. Ó, rapaziada. Chegamos aqui na One Day. Salve, rapaziada. O Navarro veio junto comigo. Vai no toque da caminhonete na volta, hein, mano? Ué, você pode ir, mano, mas você falou pra mim que não tem coragem de andar de moto. Ai, pai, só não sei se eu chego. É, rapaziada. O Navarro não tem coragem de andar de moto, mano. Pra sim, rapaziada. Ué, porque você tá falando no vídeo desse jeito, sim. Quando a câmera tá gravando, você fala, não, que eu não ando de moto nem. Nossa, só do ano, sei só. A moto não vira. Aí, ó. E, mano, a XJ, o Jean falou pra mim que ela tá de cara nova, mano. Tá de cara raiz, né? E aí, Jean? Vamos lá ver a bicha lá. Vamos lá. Ó, rapaziada, ela tá por aqui, hein, mano? Tá por aqui, hein? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Beleza? O louco? Não, nossa. Aí, rapaziada, ó esse Uno, mano. Esse Uno tá chave, hein? Você tinha que ter visto como ele veio. Tava zoado? Tô zero. Rapaz. Nossa, agora ela tá raiz mesmo, hein? Detalhe, rapaziada, ó. Pedi pra deixar as rodas nessa cor. Na minha opinião, ficou muito bonito. O que você achou as rodas dessa cor? Nossa, mano. Foi top, hein, né? Tudo do jeito certo. Você acha que ficou bom? Ficou bom? Muito bom, mano. Você acha que eu tive um bom gosto aí pra roda grande fluorescente? Muito bom gosto. O que você acha? Ó, eu gostei da cor do tanque, velho. Desculpa aí, eu sou bem... Não, esse é o branco pérola, né? Olha esse pérola, velho. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso, irmão. É a cor original dela, né? A cor original dela. E tá do seu gosto ou não tá? Tá top, mano. Tá top. Ó. Vai fazer sucesso se não vai na cidade. Ah, que já fez muito. Vai fazer mais ainda, velho. Bom, fazer o seguinte, mano. Vamos dar uma ligadinha. Ai, ai, ai. Faz tempinho que eu não ligo ela, né, mano? Ela é silenciosa, vocês tá ligado? Essa é uma moto que não faz barulho, mano. É a XJ. Desligado. Aí sim, mano. Mostrão voltou. Bom. Deixa eu desligar aqui. Senão eu não consigo conversar, mano. Ó, vamos sair daqui. Queria agradecer aqui ao Jean, ao Thiago, à Uniday. Aí vou deixar o Instagram aqui da Uniday nesse vídeo. Sigam eles lá. Quem for de Londrina aí, quiser dar aquele talento aí no carro, na moto. Seu aconteceu alguma batidinha, né, Jean, também? Pode te procurar. O pessoal aqui domina. Foi a mesma funilaria que arrumou o R8. Não sei se vocês lembram dessa época aí. Já faz um tempinho. E, assim como o R8, o XJ também ficou top. Super recomendo aí, rapaziada. Também tem umas lavagens especial aí, né, Jean? Vocês fazem aí uns polimentos. Pra deixar o carro, a moto, chininho, top. É só chamar os caras aqui. O Thiago aí e o Jean, viu, rapaziada? Ó, obrigado, mano. Agora eu vou acelerar essa XJ aqui, ó. Ela tá querendo causar na cidade, velho. Essa moto, eu sinto que ela tá triste. Ela tá com saudade de mim. Bom, vamos lá, rapaziada. Lendário, hein? Partiu. O retorno da XJ aí pra casa, hein? Bora que bora. Bora lá. Valeu, Jean, né, Jean? Valeu, gente. Valeu, rapaziada. Obrigado, hein, mano? Não, 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 não. É, rapaziada. Ó, o XJ voltou, hein, mano? Faz tempo que eu não gravo um motovlog aqui no canal, hein, rapaziada? Olha esse ronco, meu amigo. Tá pega! Que saudade que eu tava dessa moto, hein, tio? É louco o bagulho, é monstro demais, mano. Quanto tempo já que eu não faço um rolê de XJ, mano? O XJ tava pintando, tava dando um trato. E agora, ó. Essa moto foi um grande sonho, rapaziada, que eu realizei, mano. Quem chega agora fala, poxa, mano, mas você tem uma Porsche Panameira, velho. Rapaziada, de onde que eu vim, mano? Meu sonho era ter só uma moto. E o sonho de ter uma moto quatro cilindros parecia ser tão longe, tão distante. Que, tipo, eu falo, caramba, mano. Quando eu comprei essa moto, não teve nem, tipo, como eu me poupar de andar a cidade inteira. Porque eu andei a cidade inteira, hein, um dia, mano. Andei a cidade inteira, um dia, mano. Foi aí que não esqueceu muita coisa no mundo, hein. XJ, XJ é a braba, mano. XJ é a dona de tudo aqui. XJ aqui é a que manda. É, papai. XJ é a dona é a que manda. É a braba. Nossa, tá tão braba que deu a travada no acelerador. Ai, rapaziada. Ainda sem andar de moto, hein, que se desespera numa dessa. Dá ruim no bagulho, hein, tio. É, tem que passar um WD ali, mano. WDZ. XJ, XJ. Fui cortar um giro, um giro, continuou cortando, ué. Eu falei, ué, mas o que que é isso? O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui nesse negócio? A moto é zica, mano. Essa moto é zica. Aqui fez história. Ai, mano, vai continuar fazendo muita. Agradecer o pessoal do UND que deu aquele trato. A bichona tá branca de novo, né. Branquinha de novo. Aquele pique com as peças verdes. Não sei o que que vocês acharam aí das peças verdes. Vocês acham que ficou legal nesse estilo? Será que tá massa, mano? Comenta aí pra mim, rapaziada. O que vocês acham, mano? Vocês acham que tá bacana? Que tá da hora? Ou que eu mudo alguma coisa, hein? Comenta aí pra mim. Que eu tô de olho aí nos comentários, né. Beleza? Ai, papai. Vou ter que fazer um pânico noturno de XJ, hein, mano. Olha lá. Olha a braba. XJ, 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 XJ. Moleque, essa moto me emociona, tio. Vamos rápido aqui que só vai fechar. Essa moto me emociona, rapaziada. Cê é louco. Essa moto é foda, mano. Nossa! O bagulho causa muito mais que a Porsche, tio. A Porsche nunca é o que berra desse jeito, mano. Cê é louco. Nossa senhora, mano. Não tá, tiozão. Não tá, mano. A mão do acelerador chega... Chega a dar uns... Chega a dar a Premier League, mano. Cê é louco, cachorro. Cê é louco, mano. Cê tá... Eita, pegamos o boné. Ô, louco, mano. Aí não, hein. Ô, louco, tio. Ô, louco, mano. Caiu o boné bem no meio da rua, mano. O que que eu fiz aqui? Virei com tudo. Nem devia ter feito isso, mano. Ai, 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 mano. Ai, obrigado. Cusão ali não passou em cima do boné. Ai, vou deixar a moto aqui? Pera aí. Meu nome pegou o boné, né? Boné 021 rodo. Viado, saiu voando. Deixa eu ver se a moto vai descer aqui. Tomara que ninguém passe em cima do meu boné. Oi. Ai, 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 ai. Nossa, passar em cima do boné é mancado, hein, mano. Ah, não. Resgatado com sucesso. Tô encantado, rapaziada. A câmera até caiu, mano. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pra casa e... Vamos ver como que ela vai ficar lá no fundo. Que é o lar dela, né? Então, vamos que vamos. Ó, rapaziada. É. Pra deixar ela aqui por enquanto, hein, tio. Deixar ela aqui por enquanto. Aqui na casa dos meus pais. Pra fazer parte aqui dessa... Dessa vistinha. Né? Ó. Cantinho dela, né? Aqui é o cantinho dela. Vai, tome, ó. Olha aí. É. Aí, moleque. Ahê, moleque. Aí, rapaziada. É. Enquanto eu vou deixá-la aqui. Mano, deixa aí nos comentários aí. O que vocês acharam da XJ6. Nesse estilo aqui, ó. Zero 21 Edition. Deixa aí pra mim nos comentários. A opinião de vocês aí é muito importante. Mano, na minha opinião, a melhor coisa foi ela ter voltado na cor original mesmo. Ó, que legal que ficou, mano. Vou encerrar esse vídeo por aqui. E a volta dos motovlogs acaba de voltar. Graças a Deus, mano. Eu tava com muita saudade de gravar motovlog aqui no canal. Vocês não têm noção a falta que me faz fazer os motovlogs aqui, mano. Tipo, é o vídeo favorito que eu tenho aqui no canal como gravação, tá ligado? É o vídeo, assim, que eu mais gosto de gravar. Porque é um negócio que me acalma muito. E é um negócio que a gente faz desde o começo. Então, por isso, é meu estilo de vídeo favorito. Bom, vou encerrando por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu e fui!